Quem sabe dança! Vamos curtir aí, galera! Valeu, Tia! Canta, a raça humana existe com esperança Canta, com todo respeito e direito de viver Canta, a raça humana existe com esperança Canta, com todo respeito e direito de viver Eu não quero morrer, não Eu só quero é viver, sim Tenha fé no irmão, tenha fé no irmão Eu não quero, não quero morrer, sim Eu não quero morrer, não quero morrer Vai lá galera, vai lá Josinho na guitarra aí, vai lá galego, na batera, vai lá Fabinho, amigo Messias, vai na última hora, 17 anos Paulo, Paulo Grafite Canta, a raça humana resiste com esperança Canta, com todo o respeito e direito de viver Canta, a raça humana resiste com esperança Canta, com todo o respeito e direito de viver Eu não quero morrer, eu só quero é viver Sim Tenha fé no irmão, tenha fé no irmão, tenha fé no irmão Que me limita o pão Que divide o pão Eu quero ser feliz Sim Nessa nossa nação, nessa nossa nação, nessa nossa nação Cantamos livre esse refrão, vai tomar Foi! Bolo! Boa! Boa! Um por todos e todos por um